Enteada, vem comer, o feijão já está na mesa. Tô aí! Cadê meu café? Ô mulher, depois tu toma um café, come lá o feijão. Depois tu já tomo feijão com café. Ô meu Deus, seu fobocinho. Olha aí. Obrigada. Agora mistura o feijão e come tudo, tá? Come. Tá gostoso? Tá gostoso?